Uma boa noite para todos. Um segundo tutorial hoje sobre mais uma ferramenta de edição de vídeo. Mas eu estou a fazê-la mais porque, de facto, a generosidade das pessoas que estão ligadas ao software de código aberto é uma coisa que não tem fim. Houve um membro da comunidade de QD espanhola que adaptou o Abidemux para a distribuição 13.4 que, como sabem, só estará pronta no próximo dia 25 de Abril. E adaptou, portanto, já os fecheiros que estão obsoletos da 12.10 para a 13.4 de forma que nós precisamos, quem está a usar da 12.4, a desfrutar deste fantástico também. Eu já conheço este Abidemux há muito tempo e não é só exclusivo para Linux. Este fantástico programa deste editor de vídeo. Bom, aqui está, portanto, de certa forma, vejam, portanto, a home page do Abidemux, portanto, bastante simples. Isto também há para Windows, Linux, PSD, MacOS e Microsoft Windows. Ou seja, isto, no fundo, está disponível para estas plataformas todas. E, no entanto, portanto, vive desta forma. O que é que nós aqui vamos fazer, portanto, é copiar só este comando e depois temos que criar, portanto, depois de termos criado este, depois de clicarmos neste comando, eu vou-vos explicar como é que isto se faz. Então, é assim, vamos então, eu fiz o download que é relativamente lento. Vamos aqui pôr transferências, transferências, ok, e vamos pôr Abidemux. Ok, portanto, este é o Fichertar que o nosso amigo espanhol nos brindou. E depois o que temos que fazer é clicar com o lado direito do rato, extrair com o pacote aqui com detecção de subpasta. Chegamos aqui, portanto, e temos aqui os pacotes, são quatro neste caso. O que é que nós temos que fazer? Agora, já desconfigurei isto outra vez. O que é que nós aqui temos que fazer? Para evitar, abrimos uma consola, ah está, eu estou sempre a facilitar, e irmos navegar, portanto, na consola para este diretório. O que eu faço é abrir com ações, aliás, abriu um terminal aqui, ele abre-me logo, reparem, portanto, está ali transferências barra Avidemux, perdão, eu faço colar, portanto, daquele comando que o nosso programador, neste caso, nos deu o espanhol, e depois a descompactar, está a descompactar e está a instalar. Pronto, instalando, o que é que nós temos que fazer agora? Agora temos que ir à raiz, eu vou aumentar isto para vocês não terem problemas. Porque agora, o que nos falta aqui é criar, portanto, um atalho. Então, neste caso concreto, nós temos que saber onde é que ficam localizados os programas. Portanto, estes meus icons têm uma coisa engraçada, porque a nossa mão está ali bem esquerra-pachada, mas quando queremos encontrar programas, e que os queremos pré-definir, por exemplo, para determinado tipo de fecheiros abrirem, portanto, com determinado programa, que não estejam naquele grupo muito restrito das definições do sistema KDE, clicamos aqui em 1SR, depois vamos a BIN, e depois escrevemos para aqui Avidemux, e há daqui a aparecer qualquer coisa, eu não escrevi nada. Avidemux. Avidemux. Ok, e está aqui, Avidemux. Ele já está instalado. Então, o que nós agora temos que fazer é, ações, atividades, ok, pasta pessoal, pessoal, e vamos dizer que queremos copiar para a minha pasta pessoal, e pronto. Vamos dizer que queremos sobrepôr, porque, entretanto, já tinha feito isto. E agora, se formos aqui à minha pasta pessoal, não é preciso de bateria ali, eu tenho aqui este widget magnífico, e nunca parece que o quero utilizar. Viram? E agora vamos escrever Avidemux, cá em baixo, eu não tenho muitas páginas aqui, e vamos clicar, e temos o nosso programa instalado. Instalámos, portanto, através da consola, de uma forma que talvez vocês ainda não tivessem visto, como é que se pode relativamente fácil também instalar programas através da consola. Isso faz-me, eu não tenho feito mais, porque eu tento defender, vamos lá ver, tento defender, vocês sabem, não é? Tento defender a instalação via gráfica. No entanto, quando nós nos começamos a habituar a este tipo de instalações, por amor de Deus, quer dizer, isto, a única coisa que temos que ler é que cada fecheiro tem a sua forma de instalar, e nós só temos que ler e seguir os passos que nos estão acedados. E tudo fica muito mais fácil. Pronto, fica aqui mais este pequeno tutorial, e os agradecimentos, já agora vamos aqui ver quem foi o nosso amigo, foi o Hermides Gonzalez. Eu vou lhe mandar uma mensagem a dizer, que agradeço imenso, e que, portanto, nós, a comunidade Linux em Portugal, do Peopleware, já temos, portanto, conhecimento desta, aliás, até lhe vou pôr o link desta instalação, deste vídeo. Os meus agradecimentos, um bom resto dia para vocês, já não falta muito também, e espero que tenham gostado de mais este pequeno tutorial. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.